sobre um crime que chamou atenção na nossa região, ele aconteceu na cidade de Tocantins, na zona da mata. Por lá, gente, uma professora de 49 anos e o filho dela de 6 foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam. Vou conversar agora ao vivo com a Letícia Nery, que tem novas informações sobre esse caso. Letícia, bom dia pra você. Bom dia pra você, Boia. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente de casa, pela TV ou pelas nossas redes sociais. Boia, olha só, a polícia prendeu ontem um homem de 49 anos que é suspeito de ter cometido esse crime. Boia, esse homem, ele é o pai da criança e o marido dessa mulher que foi morta. Como a gente adiantou ontem, quando a gente trouxe essa notícia, esse homem, ele prestou o depoimento ontem na delegacia, mas a polícia não adiantou o que é que foi dito durante esse depoimento. Pra gente relembrar um pouquinho essa história, relembrar esse caso, a filha mais velha dessa mulher, uma menina de 12 anos, ela foi deixada em casa pelo pai dela por volta ali da hora do almoço e quando ela chegou ao local, ela encontrou a mãe e o irmão mortos. A criança de 6 anos estava morta dentro, foi encontrada morta dentro de um baú. Essa professora e o filho, eles foram encontrados mortos dentro de casa, eles tinham várias lesões pelo corpo. Essas lesões eram principalmente ali na região da barriga e do peito. Boia, essas lesões, segundo a polícia, foram lesões aí principalmente nessa região. Nós temos aí um trechinho de um vídeo que foi enviado pelo delegado regional de UBAR. Vamos ver o que ele disse. Um homem de 49 anos, suspeito de ter matado a facadas, uma mulher e uma criança de 6 anos, crime este ocorrido no dia 4 de outubro na cidade de Tocantins. As vítimas foram encontradas sem vida dentro de sua residência. Dr. Vinício Soranço, delegado que conduz as investigações juntamente com suas equipes, em menos de 24 horas, logrou êxito de arrecadar vestígios que provam a autoria e materialidade que levou, então, o veritício juiz de UBAR a decretar a prisão temporária desse indivíduo. É de se ressaltar que as investigações prosseguem no prazo de 30 dias e que maiores informações serão repassadas no momento oportuno. A polícia também apreendeu alguns objetos, olha só, foram apreendidos dois veículos, três celulares e um notebook. Como o delegado regional adiantou, essas investigações, elas são conduzidas pelo delegado Vinícius Batista Soranço e elas prosseguem em sigilo pra que as apurações não sejam aí atrapalhadas. A gente continua acompanhando esse caso, boia. A gente continua acompanhando esse caso, A gente continua acompanhando esse caso, A gente continua acompanhando esse caso, Obrigado.